E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, eu liberei agora a primeira arma nova, né, nível 50 do escalão. Essa aqui, Demônio 3XB. Só joguei com ela na playlist do Black Jack lá, né? Então, eu tinha algumas skills aí com ela, já consegui pôr esses acessórios aqui. Mas, cara, vamos começar o RTG, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho quatro headshots. Tudo deve ter sido lá da playlist do Black Jack. Então, a gente vai começar aí esse RTG e eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou postar de duas em duas partidas, beleza? Eu não vou fazer igual eu fiz lá no BL3, que eu postava uma partida inteira, o RTG inteiro. Eu vou fazer de duas em duas partidas e o que a gente for conseguindo, eu posto. Se tiver bom, se tiver ruim, vai ser da forma que foi, meu. Então, assim, eu não vou rushar pra pegar o gold nela, igual eu rushei na Dark Matter. Mas, vou tentar me sair bem aí nos jogos, beleza? Então, a classe é essa aqui. A classe que eu usava normalmente era mais ou menos assim, certo? Eu colocaria mais um attachment aqui. Eu tava usando seringa, mas eu acho que eu não vou usar. Porque, como eu vou jogar hardcore, não interfere muito, né? Você toma uma bala e morre. Então, eu coloquei esse dispositivo, mas eu também usei bastante sensor acústico. Eu botei o dispositivo só pra pegar uns killstreaks mesmo. Aqui, eu não tava usando silêncio mortal. Eu usava rastreador. E é isso aí, mano. Salvamos. Vamos ver se eu ainda consigo. Vamos ver se eu ainda manjo. Nunca joguei com essa bagaça. Uai. E aí? Não deu redão por quê, mano? Faz ideia. Oxi. Cara, eu gostei do barulho dela, véi. Gostei bastante. Me pegou, né, safando? Bom, quase que eu não peguei headshot ainda, hein? Tô brisando aqui nos headshots. Prestou, não? Vamos lá, que eu preciso dar uma... Uma melhorada aqui. Vou tentar explicar um pouco a movimentação. Cara, nesse mapa aqui... Nunca passe no meio, véi, se você tiver de SMG. Nunca. Nunca na sua vida. O lance é ficar dando a volta no spawn. Como o spawn dos caras tá de lá... O lance é ficar flanqueando lá no meio do spawn, véi. Se eu conseguisse flanquear, seria uma boa, né, véi? Porra. Caramba, véi. Porque pegar os caras assim, mais de costas... Inclusive, isso era pra ter sido um headshot. É bem mais fácil, saca? Por que que isso não foi headshot, mano? Essas duas kills de agora... Caramba, hitbox, esse jogo é muito zoada, véi. Que que é isso, cara? Ô, quando eu tava indo atrás de headshot, era triste, véi. Na moral. Nossa, você fazia a skill bonitinha, cara. A skill certinha. Quem disse que pegava na cabeça? Ó, tem um trouxa campeão lá em cima. Você acha... Ué, 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 ué. Aê, porra. Vou cooperar aqui nesse cantinho, pô. Vou cooperar nesse cantinho. Seis barra seis. Tá um lixo. Tá uma partidinha lixo mesmo. Lixosa. Dependendo do tempo... Não, se bem que eu acho que rola de fazer esses episódios mais longos, né, véi? Vamos lá. Eu ia falar aqui, dependendo do tempo, eu ia fazer cada partida um episódio. Mas, cara, ia dar muito episódio, véi. Tá maluco. Seis barra sete. Nossa, que delícia, cara. Que delícia de partida, cara. Acerta a porra da cabeça! Mano! Nunca acerta na cabeça essa merda, mano. Que que é isso, cara? Como que eu ganhei camuflagem de patrulha se eu não acertei nenhum headshot? Mano! Eu acho que tá bugado, véi. Nossa, eu acho que tá bugado o ícone de headshot. Não sei. Como que isso não foi headshot? Como que isso não foi headshot? Me explica. Alguém me explica. Eu não tô entendendo, cara. Cara, que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Meu Deus. Ó. Olha isso. Isso. Ah, não. Tá certo. Ó, foi headshot. Eu ganhei medalha de headshot, certo? Só que o ícone lá embaixo tá bugado. E o ícone, no caso, era o que eu usava pra poder saber se eu peguei headshot ou não. Então eu vou ter que... Vou ter que olhar ali em cima as medalhinhas agora, ó. Coisa que eu não fazia antes, cara. Bom, eu não faço a menor ideia, véi. Eu não faço a menor ideia de se tá dando headshot ou não. Eu simplesmente vou jogar e vou dar um tiro na cabeça, ó. Só vai, viado. Só vai, só vai. Opa. Opa. Só vai, viado. Só vai. Eu não sei o que que tá acontecendo, não. Tô pegando uns headão aí. E tal. Cara, essa sentry ganha, ela só presta no Mount Hardcore. Eu já desisti de usar ela no core. Olha, eu peguei aqui os tricks e nem vi, mano. Que viagem é essa? Pegamos uns vantzinhos aqui também, ó. Me chame de vant. E tal. Opa, opa, opa. Foi mal, foi mal. Bom. Tem um cara camperando ali de leve. Eu não sei quantos headshots que eu peguei já. A minha meta tem que ser 10. 10 headshots por round, hein. Eu provavelmente já peguei 10 nesse aqui, mas... Só pra garantir, vamos tentar pegar mais um pouquinho aqui. Nossa, eu odeio esse escudo, cara. Meu amigo. Esse escudo é um belo de um cocô, mano. Beleza, mais um headshot sim aqui. Isso foi headshot? Não foi. Foi? Não foi. Não sei, cara. Tá muito bugado essa porra, véi. Como que eu peguei... Mano, tá muito bugado essa porra, véi. Muito, muito bugado. Meu Deus do céu. Vai, helicóptero. Tô pegando altas kills aí, né? Mas não tem nada, não. Como é domination... Tá tranquilo. Mais um headshot. Falhei ali, dei uma coronhada sem querer. Mas não tem nada, não. Ó, vocês viram que eu continuo no lance da... Eu continuo no lance do flanque, né? O lance é você flanquear os caras, pegar o spawn dos caras e ficar lá no meio, rodando, véi. Que os caras não esperam num... Eles não vão esperar você lá. E aí, o que acontece? Você consegue pegar os caras desprevenidos. O foda é que eu não faço a menor ideia de onde eles estão spawnando. Mas tá. Primeiro round já foi. Eu vou chegar como? Flanqueante aqui, ó. Mirando na cabeça. Ops! 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 Falhei. Falhei, véi. Deu certo, não. Calma lá, calma lá. Galera! 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 Vocês não tão querendo tomar headshots? Headshots? Cadê o... Cadê o cara que passou aqui? Vazou, né? Vazou pra lá. Não faço a menor ideia de onde ele foi. Vamos dar uma... Uma viradinha aqui. Cara, eu vou tentar ouvir pelo barulho, véi. Ou vou tentar... Ouvir pelo barulho. Nossa, o cara é um gênio. Vou tentar descobrir pelo barulho se foi headshot ou não. Se der o plim, é porque foi. Opa! Ó, plim! Aí foi. Aí foi redão. Esse não foi, ó. Ou será que foi? Porque tá tudo bugado essa porra mesmo. Ah, não sei mais, cara. Ó, plim! Eu quero só o splim aqui, viado. Só me dar o splim. Vambora. Eu já peguei o quê? Uns dois headshots nessa... Nessa rodada aqui. Vamos ver se eu consigo pegar mais um pouco. Ah, ó. Esse foi. Ih, dancei. Tá mirandão, né? Tá mirandão. Tá espertinho esse cara. Opa, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Já foi quanto? Um cinco? Mais ou menos? Eu sei lá. Vou falar que foi cinco, tá? Vou falar que foi cinco. Mas não faço a menor ideia se foi cinco ou não. Vamos tentar pegar mais um pouquinho. Cara, esse killstreak e esse Thrasher é um cocô, mano. Na moral, que killstreakzinho de bosta, viu? É muito ruim. Ó, mais um. Seis, né? Não sei se foi seis, na verdade. Mas vamos dizer que foi seis. Bem. Sete. Ó. Falhei de novo, cara. Sabia que o cara tava ali. Brisei. Brisei, brisei, brisei. Roubaram minhas kills aqui, tudo. Não! Estou falhando! Sou uma falha. Ó, mais um, mais um. Oito. Vamos ver, vamos ver. Opa! O que é isso, cara? Bom, eu acho que esse não foi, Redshot. Então continuamos aí no oito. Isso foi? Isso foi. Nove. Passa aqui. Opa. Tá indo atrás de você, teammate. Deixa não. Deixa não. Opa! Caramba! Caramba! Deixa eu dar a volta no spawn, mano. Orra! Chatice! Vamos ver se eu consigo pegar uns quinze Redshots aqui nesse... Nesse round. Ó, dois aqui agora. Se eu tivesse no nove, então agora ia pro onze, né? Beleza. Onze. Vamos ver se eu consigo uns quinze, pelo menos. Acho que dá, hein? Tem muito tempo ainda. Ops, brisei aqui. Quem atirou em mim, véi? Como assim, cara? Tá, doze. Treze. Eu não sei se tá no treze, na verdade. Talvez eu já peguei mais. Não tô contando direito aqui essa bagaça. Mas, ó, a fórmula tá funcionando ainda, véi. É só dar uns... Nossa, tem um cara campeonando aqui em cima. Só dar umas... Brisei. Brisei, brisei, brisei. Tiro na cabeça. Beleza. Treze, né? O que que eu tava falando, véi? Só dar umas flanqueadas. Flanqueadas, isso. Essa era a palavra. Só ficar dando umas flanqueadas marotas. Pegando os caras na cabeça. Ter uma mira razoável. Não faço a menor ideia de quantos headshots eu já peguei. Essa parte daqui eu não peguei nenhum killstreak. Só um wavezinho, cagadinho. Ó, mais um, né? Esse é o quê? O quinze? Quinze? Quinze, sei lá. Dezesseis. Opa. Vamos falar que foi o quinze. Vamos jogar pra baixo aí, porque eu não sei quantos que eu peguei na real. Dezesseis agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dezessete. Eu vou subir aqui, porque vai ter um cara camperando. Isso é muito bostinha, né, véi? Morreu. Toma. Dezessete. Vamos ver se eu consigo vinte só nesse round. A ideia seria essa. Uns vinte nesse round, uns dez no outro, dava uns trinta e poucos, redão. Porra, aí uma partida tá bom, né? Tá top. Uh! Agora eu sei onde você tá, minha filha. Agora eu sei onde você tá. Vamos lá. Cara, eu curti essa arma, véi. Ela é muito estilosinha. Ah, dezoito? É dezoito? Eu sei lá. Tem o cara lá em cima, não tá afim de atrás dele, não. Mas eu vou ter que ir. Infelizmente, eu vou ter que ir. Dezoito. Oxi! Errei o cara de costa, mano. Não é possível, eles. Termine com chave de ouro, não. Me dá mais tempo. Dezoito, 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 dezoito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas o quê? Nossa, perdi os dois headshots aqui. Nenhum dos dois foi. Não! Não, não consegui, não consegui. Tá, foi... Foi da horinha. Vamos ver quantos headshots a gente pegou no final. Então, né? Tiros na cabeça. Trinta e oito. Conseguimos, hein? Trinta e oito headshots, cara. Que viagem é essa, véi? Vamos ver se na próxima a gente consegue mais ou menos a mesma coisa. Cara, a nuke town vai ser muito top. Vai ser muito bom pegar headshot aqui. Ó, já comecei falhando ali. Nossa, falhei miseravelmente. Beleza. Um headshot agora. O lance aqui, como já expliquei, é ficar flanqueando. Esse cara já tava manjado ali, ó. O cara já sabia que ia aparecer, véi. O lance é ficar flanqueando, véi. Ficar pegando os caras por trás, de lado. Aí, ó. Dois agora. Esse cara tá manjando aí também, ó. Tá? O maluco tá aqui no meu spawn, viado. Oxe. A meta vai ser quinze, hein? Já tô com dois. Vamos ver se eu vou conseguir. Não, você sai daqui. Três agora, na cagada. Quatro. Cinco. Bom, eu acho que esse último pegou, né? Porque o cara tava deitado. E eu vi ele levantando, eu não tenho certeza se pegou. Mas eu vou contar que pegou. Então, vamos aí. Cinco. Nossa, cara! Você é nervoso, hein? Porra! Sai do meu spawn, viado. Sai do meu spawn, viado. Tô pegando meus headshots aqui. Meus headshots. Ó, seis. Nossa, que susto. Eu jurei que esse cara é inimigo. Bom, esse não foi headshot. Esse foi longe de ser um headshot. Esse cara aqui tá de... Ele tá com aquela arminha chatinha. Sete. Só vamos. Só vamos. A meta é quinze. Não! Eu tinha chegado no spot que eu queria, velho. Tinha chegado no spot finalmente. Oxe. Oito. Oito, 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 oito. Dancei de novo. Vamos lá, hein? Ô! Nossa, esse cara é chato, velho. Meu Deus. Você não é um doidão? Nossa, eu não sei nem o que eu tô fazendo mais. Não sei nem o que eu tô fazendo mais. Tô brisando aqui. Nossa, seria muito bom se o time colaborasse, viu, velho? Seria muito bom se os caras conseguissem manter o spawn ali e tal. Nossa senhora. Tô com oito ainda, ó. Olha o tanto de nego camperando aqui, cara. Não faz isso, velho. Meu Deus. Que coisa feia. Que coisa horrível, cara. Nove. Isso foi headshot? Eu não faço a menor ideia, cara. Isso era pra tecido. Vou contar que não foi. Nove. Esse foi, ó. Você ouviu o barulho. Tudo bugado essas medalhas. Dez. Esse também foi. Oh, meu Deus do céu, cara. Eu só queria ficar ali, mano. Tô no dez. Tô no dez. Onze. Vamos lá, hein. Não, não, não. Deixa eu entrar. Doze. Não! Não! Como que esse cara não morreu? Tomou hitmark na cabeça. Hitmark na cabecinha. Eu preciso ver até que ponto esses headshots estão contando ou não, que eu acho que tá meio bugado, cara. Eu acho que não vai tá contando 100%. Porque lá no negócio tava falando 38, cara. Não é possível que eu peguei 38 headshots na outra. Nossa, aqui eu tô no meio do spawn e tô fazendo cagada, velho. Eu tô no treze, eu acho, né? Alguma coisa assim. Eu imagino que seja o treze. Eu vou dar uma camperadinha de leve só pra eu pegar um streak aqui. Ó, os caras spawnaram aqui. Ô, carai. Explode meu bagulho não, velho. Nossa, velho! Não! Ô, melda. Ô, meldinha. Nossa, errei não. Imagina. Bom, acho que desse aí nenhum foi, né? Então eu vou contar que eu tô no treze ainda. Nossa, tem maluco muito maluco aqui, cara. Meu Deus do céu. Ou não. Treze, treze. Brisei. Morri. Errei muita bala ali. O lance é entrar na casinha ali, velho. Se entrar na casinha, acabou. Ó, quatorze. Quinze. Agora a gente volta aqui, ó. Não! 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 Atingimos a meta. A meta agora é vinte, viado. Peguei um quinze aqui de leve. Dezesseis. Tô contando pra baixo. Eu não sei se tá assim realmente, não. Ó, tá meio zoado esse negócio. Dezesseis. Tô dezesseis ainda. Porque esse aqui não contou. Dezessete. Ó, vamos. Ó, vamos. O bagulho aqui é frenético. Oxi. Oxi. Ó, dezoito. Mais uma flanqueada aqui. Vamos ver se esse cara vai aparecer, não vai? Dezoito. Dezoito. Não foi os vinte que eu queria, não. Vamos ver se no próximo round eu consigo manter um ritmo melhor. Porque eu tô fazendo muita cagada aqui, velho. Muita, muita cagada. Bora. Já vou chegar no meio aqui. Como, velho? Metendo balita na cabecita. Metendo balita na cabecita. Um, dois. Bom, eu acho que foi dois. Ou não, não sei. Eu vou contar que não. Vou contar que não, porque não apareceu a medalhinha ali. Eu não sei se esse trem tá funcionando direito. Ó, agora foi. Pelo menos um foi. Vamos contar um, então. Provavelmente foi mais, mas vamos contar um. Agora dois. Então, o lance é, ó. Três. Quatro. Cinco. Uh! Tá camperando, né, safadinho? Safadinho. Camperando de leve. De lei, né? Seis. Uxi. Esse aqui não deu, não. Esse aqui não deu, não. Só vamos. A meta é vinte. A meta é vinte. Se der, eu quero passar. Vamos lá. Ops. Ops. Falhei, falei, falei. Deu certo, não. Péssima escolha ali, cara. De spot e de tudo. Peguei um Wavy aqui, eu nem sabia. Nossa, tô com dois Wavy, cara. Não, tô com kill streak já, pô. Bom, esse foi o sete, eu acho. Sétimo headshot. Só tem uns bagulhinhos de vinte aí, eu não sei se eles vão matar. Oito. Morri, eu não faço a menor ideia do que que eu morri. Morri na granada ali, véi. Nove. Mais, 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 mais. Alguém? Alguém? Bom, esse não foi. Com certeza não foi. Morri pro lag. Caramba. É possíveis? Será que tem uma bicha campeonada ali, ó? Não, 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 não. Tem um cara aqui dentro. Dancei. Dancei, dancei. Vamos falar que eu tô no nove ainda, né? Não sei se eu tô no nove mesmo. Vamos ver. O jeito é tentar manter o ritmo aqui, cara, porque... Tá foda. Dez. Esse aqui não foi. Então vamos contar que eu tô no dez. Que era isso, véi? Eu já peguei setenta e cinco. Onze. Bom, essa não contou. Cara, eu acho que tá contando sim os headshots, véi. Porque se eu já tô na vermelhinha lá, eu já peguei setenta e cinco. Ou seja, falta vinte e cinco. Ai, ai, não vai dar pra terminar essa partida. Mas vai faltar muito pouco. Eu tava no quê? Onze? Onze ou doze? Não faço a menor ideia. Vamos falar que eu tava no onze. Então agora eu tô no doze. Doze, 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 doze. Mais alguém? Tem um cara aqui. Treze. Dancei. Dancei. Não deu certo ali, não. Vamos ver se eu consigo vinte. Treze. Não! Tirei primeiro, caralho. Ah, eu morri no escudo. Ô, gênio. Gênio, sou um gênio. Nem sabia que tinha um escudo ali. Quatorze, quinze. Dezesseis. Esse aqui não ia dar mesmo. O cara dando jumpshot assim fica difícil. Dezesseis. Vamos lá, só mais quatro, hein? Só mais quatro, galera. Dezessete. Esse aqui não foi. Ou será que aquele não foi também? Não sei. Eu vou contar que foi dezessete, viu? Porque eu não faço a menor ideia se foi ou não. Tem um... Nossa, eu jurei que tinha um maluco aqui. Não! Não! Que isso, cara? Morri no dardo, velho. Não, cara. Falta só três, viado. Falta só três, mano. Ô, mano. Ô, deixa eu pegar meus três headshots aqui, viado. Dezessete, dezessete. Opa, não deita, não. Vai morrer pro Cachoro. Toma. Toma. Acho é pouco. Acho é pouco, viado. Pegar essas linhas de tiro muito longos assim não são muito bons, não. Não é muito bom, não. Não são... Nossa, eu não sei nem falar direito mais, velho. Não sei nem que eu tô falando mais. Agora eu morri pra caralho também. Não tô conseguindo manter a vida. Não tô conseguindo chegar no spawn. Não tô conseguindo fazer nada. Nossa, que susto, cara. Dezessete, dezessete. Opa. Ah, não. Você tá desuso com a minha face. Não foi, ó. Não foi. Não foi também, hein. Ou será que foi aquele do meio? Eu vou falar que foi. Acho que aquele do meio foi. Dezoito, então, hein. Tamo no dezoito. Nossa, tá acabando, velho. Não, 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 não. Não, deixa eu pegar mais. Deixa eu pegar mais. Dezoito, dezoito, dezoito. Tem um cara aqui. Não, 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 não. Me dá mais dois. Não! Não deu tempo, velho. Eu acho que eu peguei trinta e seis headshots. Vamos ver se foi isso mesmo. Bom, pelo menos eu já passei de setenta e cinco. Então, no próximo vídeo, a gente já vai terminar os headshots. Já vai partir pros sanguinários. E é isso aí, mano. Já deu um like aí, né? Deu um like, mano. Vocês nunca viram um RTG desse jeito. Duas partidas, pegamos mais de setenta e cinco headshots em duas partidas. Então, você dá um like aí, por favor, beleza? Vamos ver quantos headshots a gente pegou aqui nessa segunda. Então, ó, pegamos aí quarenta e um headshots. Quarenta e um headshots em uma partida, velho. O que eu fiz com esses caras, mano? Não, já deixa um like. Já deixa um like, beleza? Cadê os haters? Cadê os haters falando que eu bustei minha Dark Matter? Hum? 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 Cadê? É isso aí, manos. Valeu aí quem assistiu. E é nóis. Valeu, falou e fui.